Gente, foco. Vamos entender a palavra foco? O que que vem a ser o foco? Sabe a câmera do celular, quando ela não está, você não clica no meio da tela, ela tá embaçada? Então, é justamente isso. Foco é você ter a nitidez de uma imagem. Uma imagem nítida. Uma visão definida. Muitos chamam que é o ponto de convergência, de concentração. O ponto central. Quando a pessoa, a gente ouve aquela expressão, a pessoa está fora de foco, ela está turva, embaçada, ela não está alinhada, ela está dispersa. As peças dispersas do seu campo sutil, dos seus corpos sutis dispersos, você vai ficar embaçado, não vai ser nítido. Os seus propósitos não estarão nítidos. A tua lente tá suja, você está com essa falta de nitidez. Mas, entendam uma coisa, quando você não tem clareza, porque você não tem foco, quando você não concentra, porque você não sabe dos benefícios que você vai ter, qualquer coisa vai servir pra você. Quer ver eu dar um exemplo pra vocês? Imagina que você entra no carro e você diz assim pra mim. Matheus, coloca aí o GPS pra mim, pra gente saber o caminho. E eu pergunto pra vocês assim, aonde que você quer ir? Ah, eu não sei. Qualquer lugar. Como assim, qualquer lugar? Eu preciso de um ponto pra levar você? Tá, mas eu não sei pra que ponto que eu quero chegar. Vai pra qualquer lugar. Eu vou pegar o carro, eu vou sair com o carro, e eu vou ir pro meio da natureza. E aí você vai olhar pra mim assim, Matheus, onde é que tu me trouxe? Eu queria ir pra um shopping, pra ir loja e ver gente, e tu me trouxe pro meio do mato? Sim, mas você não disse pra mim aonde você queria ir, eu trouxe pra você pra um lugar aonde eu quis, aonde eu achei que era mais conveniente? O que que a gente entende com isso? É isso, pessoal, quando vocês não tem um foco, um ponto aonde vocês querem chegar, qualquer lugar serve, porque você não tem um destino, você não tem clareza do que você quer. Faz sentido pra vocês? Tem muitas pessoas que estão no automático, vivendo no automático, porque elas não têm clareza. Gente, falta de memória é desequilíbrio, é apenas um sintoma, gente. Vocês não podem querer tratar apenas o sintoma. Vocês têm que tratar a causa. E qual é a causa da perda de memória? Pode ser muitas. Tem as causas fisiológicas, por deficiência de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, e uma série de outras coisas que eu não vou falar nessa aula. Mas, geralmente, a perda de memória, daquelas questões assim. A pessoa chega na sala, eu esqueci a chave do carro, não sei onde é que eu botei. Eu cheguei na geladeira, eu abri a porta da geladeira, não sei o que que eu vim pegar. São pessoas que estão o quê? Quando você pega a tua mochila, e você abre ela, e você olha pra dentro e você não sabe o que que você foi pegar na mochila. Falem pra mim, o que que significa isso? A pessoa, ela não está vivendo o momento presente. Quando você começa a ter esses lapsos de memória, de questões repentinas, perdas de memórias curtas, é porque você não está vivendo o momento presente. Você está vivendo o momento futuro, ou o momento passado. Essa é a causa do problema. É isso que está causando esse problema em você. É a falta do momento presente. Estamos falando de concentração. Eu acabei de falar pra vocês o significado da palavra concentração. Você não está concentrado, você não está aglomerado, você está disperso. Quando você está disperso, você não está focado no aqui e no agora. Quando você não está no aqui e no agora, você não vai ter memória. Você não vai ter uma boa memória, um bom desempenho cognitivo. Você vai ter falta de foco, porque você não vai ter clareza daquilo que você quer. E não vai estar concentrado. Geração zumbi é o que nós estamos vivendo agora. Esses dias eu estava caminhando na rua e uma pessoa quase foi atropelada porque ela estava mexendo no telefone. E o carro estava vindo e ela atravessou a rua. Por quê? Ela está vivendo um mundo paralelo. E está esquecendo do corpo físico dela que está ali. Nesse plano agora e não na realidade virtual. Essa falta de conexão com o momento presente, com o aqui e o agora, está fazendo as pessoas terem problemas de memória. Terem falta de clareza na vida, falta de foco, de concentração nas coisas. Terem falta de clareza na vida, falta de clareza na vida, falta de clareza na vida.